Oh my God! Oh my God! Oh my God! Diga, Senhor. Diga, hoje é meu dia, hoje é meu dia, hoje é meu dia, hoje é meu dia. Eu quero recuperar tudo que eu tinha pedido. Eu quero recuperar a branca minha vida. Eu quero recuperar a bênção de minha vida. Eu quero recuperar tudo que eu ponho em mim. Diga, Deus, eu venho a recuperar. Eu quero ensaiar o que eu vou na paz. E eu já vou pôr o让 begun. Eu quero recuperar meus o reclamo aqui. Eu quero recuperar meus o reclamo aqui. Alright, eu quero samo com o jejat. N绗 nochmal, Lj do Hen 밤, Lj do Henrapham. Deus esame e seguem. Deus esame e seguem. Deus esame e seguem. Eu quero somente. Jonas esame. Jonas esame. Jonas esame. Jonas esame same. Laura e Adamorosada". A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL